Preciso demais de amar assim Minha divindade tem que ver o fim Preciso perder medo de falar Pode não te perder ou me declarar Morro de saudade quando você sonha Dá uma vontade de gritar seu nome Ou acha uma loucura, uma obsessão Pode ser que dele só tem uma saída De você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Ou a vida por mês Eu quero ver você pra mim Eu deixo demais de amar assim E antes de Deus tem que ter um fim Preciso perder medo de falar Pra não te perder ou me declarar Morro de saudade quando você sonha Dá uma vontade de gritar seu nome Ou acha uma loucura, uma obsessão Eu te perder ou me declarar Eu te amo Eu te amo Eu preciso te dizer Ou a vida por mês Ou a vida por mês O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Bom dia, toda noite Eu quero ver você pra mim Obrigado!